Hoje, Paraíso Tropical, segundo capítulo. Eu posso dar um golpe definitivo nesse cara. Olavo quer tirar Daniel da jogada pra chegar à presidência da empresa. Você vai ficar vigiando o Daniel, cada passo que esse cara der. Que hora é essa, Jader? Eu vou tirar esse sujeito do meu caminho de uma vez por todas. E logo depois, todo mundo ligado na última semana de Mulheres Apaixonadas. Marcos, onde está o Fred? Aqui do meu lado. Um grande sucesso seguido do outro em Vale A Pena Ver de Novo.